Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom nós temos um tempo para parar diante da presença de Deus. Um tempo para escutar a voz de Deus que nos fala pela sua palavra. Um tempo para sermos instruídos pelo Senhor. E Ele tem falado conosco no estudo que nós estamos fazendo dos Asos dos Apóstolos. Ele tem nos dado direção, Ele tem falado coisas preciosas ao nosso coração e nós precisamos estar cada vez mais abertos à direção de Deus. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Quando nós a escutamos de coração abertos com a vida totalmente marcada pelo dom do Espírito, nós experimentamos em nós essa força viva da palavra e essa eficácia transformadora que dirige e que faz com que nós experimentemos da graça de Deus. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para que Ele nos faça caminhar nessa palavra de hoje e entender a mensagem que Deus nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos avançando no estudo que nós estamos fazendo dos Atos dos Apóstolos. Entramos agora num novo capítulo. Pega aí o seu caderno de estudo bíblico, Atos 16, de 1 a 15. Atos 16, de 1 a 15. Vamos escutar o que Deus tem para falar conosco hoje. Pega a sua Bíblia, vamos ler esse texto e sermos abençoados por essa palavra. Atos 16, versículo 1. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e cada dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, a região da Galáxia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o Evangelho. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. De lá, viajamos a Filipos, colônia romana, e em uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade e, no sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de Púrpura, da cidade de Teatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos. Se achais que sou uma fiel do Senhor, vim de hospedar-vos em minha casa. Insistia muito conosco. Nós percebemos no texto alguns fatos importantes a serem observados. Veja só. Aqui, Paulo encontra esse filho do coração dele, que vai tornar-se muito importante no seu caminho missionário, na sua vida, até mesmo testemunhada pelo próprio apóstolo, Timóteo. É interessante a gente perceber algo. Para os judeus, a descendência religiosa vinha da mãe. Era suficiente. Então, a mãe de Timóteo, ela era judia. E ela tinha abraçado a fé cristã. O pai era grego. Então, Paulo circuncida Timóteo por quê? Os judeus não aceitavam ouvir nenhuma palavra de alguém que era incircunciso. Por isso que o apóstolo vai, depois, na carta, na primeira de Coríntios 9, 20, ele vai dizer, com os judeus eu me fiz judeu, para ganhar os judeus. Então, ele circuncida Paulo, ou melhor, ele circuncida Timóteo, exatamente por causa do evangelho. Porque era importante para que eles vivessem essa realidade do testemunho da palavra, atingisse o coração dos judeus, e se Timóteo não fosse circuncidado, eles não conseguiriam atingir os judeus. A palavra vai dizer que as igrejas se fortaleciam na fé a cada dia e cresciam em número. A eficácia da palavra. Depois, eles vão atravessando as regiões e são impedidos de entrarem nessas regiões. Os padres da igreja, eles vão dizer o seguinte, que o Espírito Santo não deixou Paulo evangelizar essas regiões, porque elas estavam destinadas a São João Evangelista. João, o discípulo amado. Foi nessas regiões que ele escreveu as cartas do Apocalipse, as sete. Exatamente direcionando a cada uma das cidades dessa região. Então, o Espírito Santo conduziu Paulo e Timóteo, e aqui tem um detalhe, Lucas, ele começa a declarar que ele estava também inserido dentro dessa realidade. ele vai dizer aqui, que depois dessa visão, olha, o verbo muda. Eles não procuraram, nós procuramos, procuramos partir imediatamente a Macedônia. Paulo teve a visão, o Espírito Santo mostrou, olha, não é essa região que vocês vão evangelizar, essa região está separada para João, e ele vai ser um instrumento usado de evangelização nessa região. E aí, a visão da noite, o sonho que Paulo tem, o Macedônio que o chama para a sua região, é interpretado. O homem do Espírito entende a mensagem do Espírito, entende a direção do Espírito Santo. Então, o sonho com o Macedônio vem para cá, para a Macedônia, nos ajude, que ajuda que Paulo, Timóteo e Lucas poderiam dar àquele homem, àquele Macedônio, àquela região. O evangelho, a maior e mais importante ajuda que um ser humano pode receber, a boa notícia do evangelho. E aí, Lucas vai testemunhar, nós embarcamos em Troade, navegamos diretamente para a ilha de Samotrace, e ele vai mostrando passo por passo. E aí, eles chegam na cidade de Filipos, onde Paulo escreve até uma carta aos filipenses. E essa cidade, era uma cidade onde aqueles homens que trabalharam no exército romano, eles, aposentados, moravam nessa cidade. Era dedicada ao pai de Alexandre Magno, Filipe, se chamava esse pai. Por isso, a cidade se chamava Filipos. Então, existia ali uma colônia de homens que trabalharam no exército, e ali eles viviam. E por que não tinha uma sinagoga? Porque não tinha o número de famílias judaicas necessária para ter uma sinagoga. Então, eles vão rezar aonde o povo se reunia, os judeus se reuniam para a oração, a escuta da palavra, e lá a conversão de muitos acontece, inclusive de Lídia, que era uma comerciante de púrpura na cidade de Tiatira. Deus vai semeando a palavra através de Paulo, de Timóteo, através de São Lucas, e a gente vai percebendo exatamente isso. A graça vai acontecendo. Ajuda-nos! Essa foi a súplica que o Macedônio fez em sonhos. A Canção Nova, ao promover, ao fazer, ao aplicar essa palavra da Bíblia no meu dia a dia, ela está prestando uma ajuda na evangelização do seu coração, do meu coração, eu que estou fazendo junto com vocês esse estudo bíblico. Essa é a grande ajuda. A maior ajuda, mensagem de Deus, a maior ajuda que se pode dar ao ser humano é o anúncio da Boa Nova de Jesus, do Evangelho, que muda a história e insere no caminho da salvação os que a recebem de coração aberto. Como aplicar isso na vida? Pedindo a Deus a graça da fidelidade ao Evangelho e nos disponibilizando para o anúncio da Boa Nova. Para isso, temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, onde a palavra de Deus nos indica o caminho que nós devemos seguir e a força do testemunho alcance os corações. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra deve ser semeada, a sua palavra deve ser testemunhada, porque todos os homens e mulheres na face da terra têm o direito de ouvir a Boa Notícia, a Boa Nova do Evangelho. A Canção Nova é semeadora do Evangelho, é promotora do Evangelho em toda a sua programação. A nossa intenção é que homens e mulheres recebam essa palavra e eu te agradeço pelo dom que é a Canção Nova, o dom que é a força evangelizadora da Canção Nova. Mas hoje, eu quero de uma forma especial pedir por mim e pelos irmãos que estão fazendo comigo o estudo bíblico, as irmãs que estão unidas a mim nesse momento, pedindo que o Senhor possa colocar no coração de cada um a graça, do ardor, do zelo, de querer levar essa boa notícia para todas as pessoas. Tem muita gente, Senhor Deus, recebendo só má notícia, recebendo só lixo estragado e estão se estragando diante daquilo que o mundo hoje oferece. E o Senhor nos chama a sermos dóceis ao Espírito e perceber, é aqui que o Senhor quer que eu semeie, é aqui que o Espírito Santo quer que eu deposite a semente do reino. Senhor, nos dê atenção das regiões onde nós devemos evangelizar. E aqui, Senhor, o Senhor sabe que eu estou dizendo de regiões são de pessoas que estão ao nosso lado, no nosso trabalho, que estão talvez do nosso lado no transporte público, que convivem conosco ou estão na grande realidade das mídias sociais, das redes sociais, nessa grande aldeia global. E ali nós podemos semear o Evangelho e ali é um campo de missão onde nós podemos testemunhar. Despertamos com o seu Espírito para que como Paulo, Timóteo e Lucas, nós, na docilidade, entendamos o caminho que o Senhor quer que nós façamos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar de ser proclamadores de más notícias. Existe uma boa nova, uma boa notícia, o Evangelho que precisa ser testemunhado. Nós precisamos adentrar o otimismo cristão e entender que existe salvação, que existe força transformadora para as pessoas que estão distantes. E elas dependem do nosso testemunho, da nossa coragem de hoje. Como Paulo, como Timóteo e como São Lucas, não é? A gente testemunhar o Evangelho onde nós estivermos e onde o Espírito Santo nos levar. Se aventure nas redes sociais de colocar textos do Evangelho, de evangelizar com aquilo que Deus te deu e é potente esse meio para que nós cheguemos a tantos corações. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.